Eu sou o Guilherme Códia, consultor técnico da revista, estamos aqui para fazer o teste da Evolve 360 HT, Balneário Camboriú. Vamos mostrar para vocês, como sempre, os detalhes e diante da nossa experiência, como é o melhor uso, como esse barco pode ser usado de uma forma de passeio, com família, esportiva, seja como for, a forma que você prefere usar, nós vamos medir, nós vamos mostrar, entregando para você formar a sua opinião sobre o que a Evolve 360 é capaz de fazer. Vem com a gente navegar, inscreva-se no canal e acompanhe os testes da revista Náudio. No converse principal, a 360 HT, e HT pelo nome, hardtop ou teto rígido, que é exatamente essa área onde eu estou. Então aqui estamos com o teto aberto, um teto que abre 1,85m de largura por 1,15m de comprimento, então um teto bastante grande. Poço de pilotagem com duas coisas que eu chamo a atenção. O acabamento, black piano, pouco reflexivo, altura do para-brisa, que dá uma excelente visão à proa, mesmo quando se quer pilotar com uma HT, que é tradicional, se eu pilotar de pé, e para isso o banco tem o rebatimento. É um posto de pilotagem para duas pessoas, totalmente equipado, muito bem sinalizado, com um sistema de joystick, que é o sistema que equipa essa motorização Mercruiser. Do lado de cá, uma chaise, razoavelmente comprida, mas bastante larga, com excelente encosto. Chama atenção para a grande janela lateral, típica das HTs, e no caso a Evolve tem o seu próprio design, que faz combinação, que faz o match com todo o design de casco, que vocês vão acompanhar nas imagens do nosso teste, do lado externo. A janela lateral, a janela de proa e toda combinação de formato, inclusive ladeada pelo guarda-mancebo, que é bastante alto. Então essa é a área de cockpit, que é o último item que eu chamo a atenção, é esse espaço que você tem entre os dois bancos, piloto e acompanhante, e o painel. Então não tem nenhum tipo de atravancamento aqui, é um espaço bastante grande, com o apoio para os pés. Painel completo, banco duplo, regulagem, sentado, utilizando mais a área de para-brisa, ou suporte levantado, podendo utilizar o apoio de pé, uma visão mais à frente, e a terceira posição, mais acima, essa posição que é muito utilizada, porque tem esse tipo de barco aproveitando, vento no rosto, calor, etc. E obviamente a melhor visibilidade possível em quase todas as direções aqui por fora. Aqui na área, vou chamar de área social, nós temos esse grande sofá. Por que grande? Porque ele faz uma volta em J com bastante espaço. Esse espaço que não só dá acesso a uma área de casa de máquinas, gerador, instalações elétricas, como é onde nós colocamos a mesa, que fica montada nessa posição, e que fica devidamente guardada embaixo dessa tampa. É um sofá de encosto alto e assento largo. Isso eu sempre chamo a atenção, porque não é aquele sofá seja breve, encosto seja breve. Eu uso esse adjetivo sempre que um sofazinho é daquele que não é aconchegante. Som espalhado por toda a área, saídas para carregamento de celulares, portas USB, assim como também na frente no comando, mas aqui na área social, tomada, uma pequena cozinha de apoio com caixa de gelo em fibra, a opção geladeira, caixa de gelo, ou outros aparatos para guardar itens de cozinha a critério do cliente, acesso a uma lixeira fácil, tudo bem acabado, apenas um degrau que divide esse espaço, um pé direito de 1,85m aqui no HT, então uma área de circulação excelente e uma passagem a popa que vai dar acesso não só ao convés lateral, as passagens laterais, que é uma das coisas que chamam a atenção nesse barco, mas com uma grande plataforma de popa que é submersível. Vamos conhecer! Eu estou aqui para mostrar para vocês a área de popa da Evolve 360, sabidamente a área que o brasileiro mais gosta. Paramos aqui próximo da pedra e já de cara, de fato para vocês, estamos com um sistema de ancoragem por satélite ligado, então estamos próximos ali com o vento, porém o barco não se mexe, assim eu posso mostrar para vocês essa plataforma de popa de 3,25m de largura, com 1,75m de comprimento, sendo que deles 1,25m submersíveis nessa área. Essa área da plataforma pode ser baixada através de um controle remoto ou um comando elétrico no comando. Ela se torna, como vocês podem ver, uma praia, não é incomum, já estamos bem acostumados a ver esse tipo de equipamento em barcos, mas obviamente em uma 36 pés isso chama atenção. Chama atenção também para a escada, que eu costumo chamar tipo robô, que já se monta conforme a plataforma vai descendo. Caso você queira levantar a plataforma, o mesmo acionamento elétrico faz ela subir e uma outra escada, a escada normal que nós estamos acostumados, faz o acesso à água. Então toda essa área é utilizável. Bom, se você não quer estar dentro da água, ou quer dividir o seu espaço entre água e mar, a gente pode adicionar a nossa área de churrasco, famoso espaço gourmet, típico dos brasileiros. E ainda, com toda essa área de apoio, os porta-copos que nós temos aqui, um excelente paiol com a parte de praia e a parte molhada e pequenos lugares onde você tem o extintor, coloca o seu sapato, coloca o seu snorkel, a máscara, tudo que tem que ficar fácil para acesso aqui na popa. Bom, visto essa área, eu fecho com a complementação do Stollbag, que é esse todo que também tem acesso elétrico, ele pode ser aberto e vai cobrir a área molhada, que eu estou mostrando para vocês, mas também essa área onde o churrasco está sendo feito, agora recolhido. Vou chamar a atenção, vou mostrar para vocês, as duas passagens laterais e o acesso à proa. Aqui, a passagem lateral para uma 36 pés é realmente excelente. chama atenção ainda para esse guarda-mancebo de nada menos que 66 centímetros, que guarda literalmente muito bem uma passagem, um barco que se propõe a ter a passagem, deve ter a segurança para isso. Os pega-mãos que eu utilizei, com o auxílio ainda da passagem, caso o teto estiver aberto. Aqui, os porta-defensas, um solário bastante grande, perfeito para duas pessoas não se encostarem, com o encosto rebatível individual, para montar dos dois lados. E uma das sacadas bacanas que nós já tínhamos visto no Rio Boat Show, mas não num barco em navegação, hoje aqui durante o nosso teste, que é essa área, esse aproveitamento. Lógico, vários barcos têm uma área de proa, obviamente que nós já chamamos a atenção da questão da boca da Evolve 360, que dá todo esse aproveitamento interno e também externo, mas muito poucos têm uma utilização tão racional, tão bem pensada como essa. Então, nós temos numa 36, realmente, não só uma área de proa com solário, mas realmente uma área onde você tem pessoas que podem estar frente a frente, conversando, interagindo, num dia de sol ou na beira de um lugar tão bonito quanto esse. Bom, vai a minha dica de melhoria. Já que o estaleiro inovou e muito bem com essa peça que nós gostamos muito, assim como ali, quem está no solário tem direito a dois porta-copos, é merecido, na minha opinião, que quem está aqui curtindo, também tenha direito ao porta-copo colocado em algum lugar. Até porque, se precisar se segurar, vai fatal mão segurando o copo. Vai a minha dica de melhoria nessa grande inovação que a Evolve trouxe. Aqui na cabine da Evolve 360 HT, nós temos três, posso chamar de três ambientes. Esse primeiro ambiente, mais a proa, que inclusive pode ser fechado e dá toda a segurança, não só a segurança, mas como a privacidade, é quem estiver aqui, é o casal, literalmente o casal proprietário. Numa cama de dois metros de comprimento, com uma boa largura, um metro e quarenta e sete de largura, nós temos o primeiro ambiente, a proa, onde a boca de três metros e quarenta e cinco, que é uma boca muito avantajada desse barco, e é uma das coisas que chama atenção, essa boca máxima, ela não está literalmente a meia-anal. Ela foi avançada mais a proa e por isso se consegue todo esse espaço. Aqui ao lado da cama, um sofá, televisão, toda essa área que vocês estão vendo de envidraçamento, que tem fechamento com blackout, tanto na vigia, que separa a área do solário aqui de dentro, como das janelas laterais. Então, aqui é o primeiro ambiente desse barco de trinta e seis pés, muito bem aproveitado, numa cabine que tem em média um metro e oitenta de pé direito, com alguns pontos um pouquinho mais elevados de um metro e oitenta e cinco. Bom, além dos tradicionais, na verdade, dos tradicionais espaços para se guardar itens, os chamados paióis, etc., é óbvio que essa cama, nessa altura, nos chamou a atenção para saber que tipo de espaço nós teremos aqui. Então, a cama do proprietário possui dois espaços para storage. Esse aqui, no caso, está sendo usado para material de salvatagem, no caso, os coletes salva-vidas, em que eu recomendo que nos passeios, você que está nos assistindo, seguidor da Náutica, tenha coletes não só colocados dentro ou aqui embaixo, mas tenha coletes disponíveis e facilitados também lá fora, mas isso é uma opção de cada proprietário. O importante é ter o espaço para guardar coisas, seja o colete, seja outras coisas. Então, aqui, mais itens de salvatagem, mas também a máquina de ar-condicionado, que está bem no cantinho, não atrapalha a área de storage, que é protegida até por uma rede aqui, para não deixar o material ficar rodando durante a navegação, mas com uma instalação muito bem feita e também aqui de novo, total fácil acesso à máquina de ar-condicionado que faz a climatização da cabine toda, dos três ambientes que a gente comentou e vai apresentar para vocês aqui desse barco. Então, é um espaço muito bem aproveitado e não poderia ser diferente, porque senão seria um grande desperdício e num barco de 36 pés, todo o espaço vale ouro. Nesse outro ambiente, mais a meia-anal, nós temos aqui a parte, sofá, alimentação, cozinha completa do lado oposto, com geladeira, fogão, micro-ondas, armários, tudo que um barco normal, um barco cabinado precisa ter. Aqui, um sofá-cama. Agora ele funciona como um sofá. tem esse encosto. Aqui, um pouquinho, não é tão alto, mas para uma pessoa de 1,70m, ok, você tem um certo conforto. Porém, chama a atenção que esse sofá, ele é utilizado para alimentação. Porém, é também uma, literalmente, uma cama. Agora você fala, ok, Guilherme, deita uma pessoa aqui, é 1,75m, pode ser uma criança, etc. Só que esse equipamento, ele abre de forma bem simples e prática, puxando um pino aqui atrás. e nós temos, literalmente, uma cama de casal com 1m de largura, mas permite que 2 pessoas na proa, 2 pessoas nas camas, propriamente ditas, na proa e na meia-nal, possam se juntar com mais 2 pessoas aqui. ou seja, não é uma cama larga, porém, é sim uma cama que serve em situações de emergência, de hóspedes, de última hora, para que 6 possam ter o pernoite embarcado, não se esqueça, numa lancha de 36 pés. Isso chama muita atenção. Mas, ressalto, a facilidade para montagem e desmontagem do aparato. Complementando a área de cabine, nós temos a bomborda, ou seja, do lado esquerdo, um banheiro fechado com um pé direito médio de 1,80m e 1,85m no box. Ventilação, completo, tudo no seu lugar. Um excelente espaço, aproveitando essa boca máxima que a gente já chamou atenção, de 3,45m nessa 36 pés. E aqui, uma cama, essa sim, uma cama de casal, que complementa o espaço com a cama de casal de proa e, como eu disse, fecha esse número de até 6 pessoas para pernoite nesse barco muito bem distribuído. Chama atenção que as janelas, além de propiciarem a iluminação natural, tem também ventilação, o que é sempre muito bom e eu sempre chamo atenção. quadro elétrico do barco, beleza, muito bem feito, mas não foge muito do que a gente vê por aí, apesar de estar iluminado, bem, bem sinalizado, etc. A parte interessante está aqui atrás e que segue a mesma linha das instalações de casa de máquinas e as demais instalações do barco, tudo que segue aí por trás de banheiro, cozinha, TVs, etc. então uma instalação extremamente minuciosa, toda etiquetada, cabeamento todo estranhado, identificado, bem acomodado, então ali todos, não sei se dá para ver claramente, mas todos com as devidas numerações correspondentes na placa e no cabo e uma instalação realmente primorosa. Esse é o tipo de coisa que vale a pena mostrar e que vale a pena entender quando se compra uma embarcação, seja ela a marca que for e sempre exigir uma instalação bem feita. É garantia de segurança e garantia de um bom valor de revenda no futuro. Gostei bastante. Atrás da televisão da sala, um painel de acesso rápido apresenta disponível todas as conexões que atendem o painel de comando. Então o painel de comando, posição de comando com a acupite está aqui fora, inclusive aqui com o volante. Afiação toda encapada em conduíte, todas as conexões, fácil chegar, fácil colocar para uma manutenção, desinstalação e eventual instalação de outros equipamentos opcionais. Então o acesso é bastante amplo, muito fácil, tranquilo e é possível de maneira bem rápida com a abertura de apenas uma porta atrás da TV. Na Evolve 360 nós temos dois acessos à área de serviço, casa de máquinas e outros equipamentos, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Essa primeira, onde eu estou, inclusive onde a gente incorpora a guarda da mesa de madeira que fica nessa área sob o piso como uma mesa de aperitivo atendendo esse sofá que o cockpit, essa área do cockpit. Estou aqui literalmente em cima do gerador, esse barco vem completo, ar, gerador e vários outros itens de série e opcionais. Nesse pacote de barco que vocês estão vendo, bastante completo, inclusive com todo o revestimento em teca, nós estamos falando de um valor em torno de R$ 1.150.000,00, podendo variar um pouquinho para cima e para baixo, dependendo de algumas escolhas do proprietário, mas as principais escolhas também estão aqui nessa área, na casa de máquinas. Esse equipamento, essa embarcação com dois motores diesel 270, com um sistema de controle por joystick, entre outros aparatos de comando e navegação. Nós temos uma área com acesso através de porta com acionamento elétrico, o acesso de manutenção então é esse diretamente aos motores, bombas e boiler que está um pouquinho mais aqui atrás e nessa área técnica com gerador e toda a parte elétrica aqui na frente, vocês vão ver com todos os detalhes porque vale a pena esse tipo de detalhamento, está aqui totalmente acessível. agora eu vou levar vocês para navegar comigo e sentir um pouco curva e aceleração da EVOLVE 360, vamos lá. Vamos embora. A ideia é acelerar forte, colocá-la em planeio rápido, já estamos planeando, passamos de 15 nós, agora eu vou tirar o motor, uma rotação de 3.300, nós já medimos como sendo um excelente cruzeiro econômico, estamos tranquilos, liberados para navegar. O barco responde, como vocês podem sentir comigo aqui, responde rápido, é macio, está na mão, um lado para o outro, bate muito pouco quando cruza marolas, nós cruzamos muitas marolas, criamos muitas ondas e hoje com períodos com mais de 15 nós de vento, tem uma adernada super ok, nós estamos aí a quase 3.400, com aproximadamente 24, 23 nós, o barco navega macio, nós temos mar encarneirado, ou seja, está batido, agora eu estou a favor do vento, trazendo ela para a Boreste, para vocês sentirem como ela responde, responde rápido, vai tremer um pouquinho a câmera, mas faz parte, para vocês entenderem como o barco está na mão e como a posição de pilotagem no geral é excelente, lógico, que aqui em cima mais seguro, mais agradável, principalmente em dias de verão e no nosso calor. então, eu acho que essa curtida de navegação vale muito a pena entender como faz além dos números do barco e ele se saiu muito bem. Eu queria passar isso para vocês também para sentir um pouco do barco em ação e agora para fechar uma curva fechada com um raio de giro bem pequeno. A dernada perfeita, sem estresse e um raio de giro extremamente curto. Maravilha? Vamos lá, vamos navegar. Eu acabei de fazer a minha navegação, não só a parte em que eu faço as manobras, manobra o barco parado, andando em cruzeiro alto, econômico, enfim, todas as manobras que eu gosto de fazer para entender o casco, o conjunto, etc., mas também as medições de desempenho que vocês vão ver no final do teste na nossa tabela. A minha percepção desse barco, aquilo que eu apresentei, é obviamente de um barco muito grande para uma 36, um barco muito bem finalizado, é diferente a gente ter um barco muito bem acabado, de um barco muito bem montado. A parte de montagem eu sempre me refiro à construção, à montagem elétrica, a montagem hidráulica, e eu chamei a atenção disso nesse teste. Por outro lado, nós temos que uma boca mais avançada, uma boca máxima que não está a meia-nal, uma boca de 3,45 metros, que propiciou todo esse espaço aqui fora e todo aquele espaço lá dentro para pernoite sem aperto para até 6 pessoas, ele tem um reflexo óbvio no conjunto de navegação, no conjunto do casco com a motorização e a propulsão utilizada. E nós estamos testando um barco com dois motores diesel 270 com rabetas com duplo hélice, contra rotantes. O desempenho foi muito bom, final acima de 31 nós, praticamente 32 nós, na verdade, cruzeiro econômico, ótimo consumo, só que o seguinte, esse barco para ter uma navegação adequada, uma navegação sem você forçar motor, principalmente em baixa, em razão desse deslocamento dessa grande boca à proa, ele necessita ser pilotado com, não é cautela, mas com muita técnica, você precisa entender o barco, que é o quê? Nada complicado, mas saber usar o flap, saber a hora que você tem que usar flap, tirar flap da motorização, assim você não força motor, tem bastante boca para usar o espaço dele e depois o barco entra num regime de desempenho e consumo que foi muito bom e vocês vão ver nos números. Então essa foi a minha avaliação no teste da Náutica, muito boa cruzando ondas, nós estamos com o vento que era de seis, passou a 12 nós, isso complicou e passamos muitas ondas, de todos os sentidos e ela se saiu exemplarmente, molhando quase nada ou praticamente nada a área de converse e de parabrisa. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.